Oi pessoal, boa tarde, que bacana né, estamos aqui na Campus Party Amazônia Digital Edition Vamos começar aqui Eu tenho acesso ao chat aqui também, tá pessoal, então vocês podem ir conversando aí no chat também entre vocês sem problema Depois eu vou dar uma olhada nas perguntas, vou deixar um tempinho para as perguntas no final também, tá bom? Eu já vi aí que o Smoth, deve ser esse o nome Desculpa se eu estou falando errado o nome Você acha que é isso, Smoth? Boa tarde, vamos lá então Vamos conversar aqui um pouco sobre RISC-V Eu tenho essa plaquinha aí, o Hive 5.1 E por que eu coloquei aí Arduino Open Hardware e Open Core O Arduino é Open Hardware, ele tem um padrão do PCB dele, você pode reproduzir e tudo mais Mas tem um probleminha aí, ele não é Open Core, né? Vamos mostrar isso aqui, o objetivo da palestra aqui é mostrar isso e também mostrar aí Abrir aí a mente de vocês com esse novo modelo de arquitetura, né? Que a gente tem aberto aí o RISC-V Já viu o José Almeida aí também, boa tarde Vamos lá Bom, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Castelo, tá? Tenho 29 anos, não parece Qualquer coisa eu mostro a identidade, não tem problema Esse ano eu vou fazer 30, inclusive Trabalho aí com embarcados, né? Sou engenheiro de software para sistemas embarcados Desde 2015, né? Venho trabalhando aí com, mais especificamente na parte de Linux embarcado, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de Pesquisa aí da Amazônia, né? Do Cydia, da Samsung E hoje eu estou trabalhando na Toradex, tá? Nessa área de Linux embarcado No meu tempo livre eu não saio muito disso, tá? Eu gosto de compartilhar conhecimento, compartilhar o que eu ando estudando na área, tá? Eu tenho o meu blog, o microhobby.com.br Também faço parte do Make Hero Club, da Flip Flop, né? Esse programa, inclusive, é bem bacana e ele é aberto Se você quiser participar, né? Ele é aberto, é bacana que você faz postagens para o blog da Flip Flop E ganha as Felipe Coins, né? De volta aí para você gastar nas lojas, né? Inclusive na própria loja da Flip Flop Também sou contribuidor aí do embarcados.com.br Tem alguns posts, inclusive do High Five, né? Do Risk Five, dessa plaquinha que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? O que mais? No meu tempo livre eu também gosto de contribuir para software livre, né? Eu tenho algumas contribuições aí em alguns projetos, né? Os que eu coloco, assim, como principais São as minhas contribuições no kernel Linux Também nessa área de embarcados, né? Na parte de PIO do Raspibear Agora eu estou começando a contribuir também para a área do Actions, né? Que é os processadores aí do Labrador, né? A Raspberry Pi brasileira, né? A Labrador, Caninos Labrador É a plaquinha brasileira E também aí tenho contribuições para o projeto do .NET IoT Que é um projeto aí da Microsoft, né? Da .NET Foundation Para você utilizar C Sharp, né? E o ecossistema do .NET Em sistemas embarcados Linux também, né? Então eu contribuo aí na parte de GPIO também Dessas bibliotecas, tá? E também eu tenho um canal no YouTube, né? Isso aqui é importante Youtube.com.br Tem bastante conteúdo lá sobre sistemas embarcados Plaquinha pra caramba, né? Software Eu também falo de Docker Falo de Linux embarcado, né? Falo de Android Tem bastante conteúdo Tem bastante vídeo Então se você gosta dessa área de sistemas embarcados É bacana você se inscrever no canal, tá? Bom Já fiz aqui o meu papel de YouTuber, né? Já pedi inscrição Então a gente pode começar aqui com um assunto, né? Que negócio é esse de Open Core, né? Que bagulho é esse? Vamos começar aqui utilizando como exemplo, né? Um hardware open, né? Que é muito conhecido, né? Que eu diria que é o mais popular, né? É o sistema embarcado, assim É o sistema de prototipação mais popular Que a gente tem E é o Arduino, né? E ele tem esse padrão Que é open, né? Ele é um open hardware, né? Então, por exemplo Esse jeitinho que ele tem aí, né? Que é o que a gente chama de form factor, né? A PCB dele Tudo isso é aberta, né? Você pode reproduzir Todo esse projeto, né? Na sua casa Tem muita gente que faz Os projetos de Arduino stand-alone, né? E faz a PCB A sua própria PCB Ou então reproduz a PCB Do projeto do Arduino, né? A única coisa Na verdade São duas coisas Que a gente tem Que são fechadas nesse projeto, né? A primeira é o nome, né? É um trademark Ou seja, é uma marca registrada Da empresa Arduino, né? Então faz parte Da empresa Arduino, né? Você não pode Você pode reproduzir o projeto Mas você não vai colocar o nome do Arduino, né? Tanto que Até aí na Amazônia Tem o Rodrigo Costa, né? Que faz o Arduino, né? Ou seja, ele pode reproduzir Pode fazer tudo Utilizar os mesmos componentes Mas ele vai colocar Um outro nome, né? Porque Arduino é uma trademark Ou seja, uma marca registrada Aí da Arduino, tá? E a outra coisa Que não é aberta nesse projeto, né? Que não faz esse projeto Ser tão aberto assim É a CPU, né? Ou seja, o microcontrolador O coração do nosso sistema Do projetozinho aí Do nosso microcontrolador Do sistema de prototipação É um microcontrolador Que é o Atmega 328P Esse carinha aí Bem conhecido aí Da comunidade Maker, né? Ele tem uma arquitetura AVR E essa arquitetura Ela é implementada, né? No circuito impresso dela Se você der uma olhada Ele é compridão, assim, né? Ele tem os pezinhos deles aí E ele é compridão, assim Mas é só pra você Poder utilizar isso mais fácil, né? Pra ele ter esse DIP, né? E você conseguir utilizar ele Nas suas plaquinhas, né? Mais facilmente Ele é mais fácil De ter o soquete aqui Pra você soldar isso Numa placa, né? Não é SMD Você não precisa fazer Uma solda Tipo esse componentezinho Que tem aqui do lado É bem mais difícil De soldar Se você quiser reproduzir, né? Então eles fazem Dessa forma aqui Os pezinhos Vai tudo pra lá, tá vendo? Só que o circuito Integrado mesmo É só um quadradinho Bem no meio Desse negoção, né? Que é aqui É que tá O projeto da arquitetura, né? É em várias camadas Numa ordem de nanômetros, né? Tem milhares Milhões de transistores Aí dentro Que em conjunto Fazem a arquitetura AVR, né? E esse cara aí Ele é fechado Ele é propriedade intelectual Da Atmel, né? Que hoje A microhob, né? Dos conhecidos PIX, né? A microhob A microchip A microchip aí Dos conhecidos PIX Ela comprou A Atmel E agora é propriedade intelectual Da Microchip, tá? Então esse Esse projeto aí Porque Esse negócio não vem do nada, né? Algum engenheiro Algum ser humano Projetou esse negócio aí E aí fez a impressão, né? É o que em circuitos impressos A gente chama de litografia, né? Tem um projeto Tem várias camadas Aí é tipo uma foto Vem uma luz e imprime Essas camadas em cima do silício, né? Fazendo aí os componentes, né? Nas ordens aí de nanômetros, né? Bem bacana Mas, né? Esse projeto O Google Now aqui Tá querendo me ouvir aqui Deixa eu desligar aqui Mas Esse projeto Faz parte da Da Atmel, né? E da microchip E esse negócio é fechado, né? Isso é chato de fazer Precisa de um conhecimento, né? Precisa de um De todo um ecossistema De software, né? Pra você Fazer um projeto De arquitetura Isso aí não é fácil Então as empresas Elas fecham isso aí E deixam isso fechado Em propriedade intelectual Só pra elas poderem, né? Ou licenciar Ou fabricarem A arquitetura deles, né? E esse é o core Do ecossistema Do 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 Uma Uma dificuldade que a gente tem Num caso desse Se a gente pensar Nas vulnerabilidades Que a gente teve aí Por exemplo Nos processadores da Intel Nos processadores Dos processadores ARM, né? Que foi o Spectre E Meltdown, né? Todo mundo ficou sabendo Se você faz parte Da Segue aí O mundo da tecnologia, né? Essas duas vulnerabilidades Ficaram muito conhecidas, né? Porque Esses caras Eram falhas Geralmente a gente vê Vulnerabilidade Mas em software, né? E software É mais fácil Você Você tem uma correção Se alguém acha um bug Alguma coisa Você vai lá Modifica o software Ele lança Uma nova versão E aí você tem A correção disso É só instalar e tal Mas no caso Desses dois caras A vulnerabilidade Foi no hardware, né? Foi no projeto Que foi feita A litografia, né? Que foi impressa No circuito integrado, né? Então Pra resolver Esse negócio aí Teve que resolver Via software, né? Teve que fazer Umas gambiarras Via software, né? Mas imagina só Se a Intel, né? E a ARM Que hoje são As maiores fabricantes As maiores Instruction sets, né? Que tem As arquiteturas Mais utilizadas Hoje, né? Fossem também Abertas Tivessem Esse projeto, né? Das suas arquiteturas Abertas, né? Elas poderiam ser Revisadas Que nem a gente faz Em software, né? Por exemplo A gente tem O projeto Do Kernel Linux, né? Que tem mais de 2 mil desenvolvedores Trabalhando nele Por release, né? Então É todo É todo um processo De review Pra entrar Alguma coisa Pra entrar Um backdoor No Kernel Linux É muito Muito difícil Porque isso tem que Passar pela comunidade Isso tem que passar Pelos mantenedores Isso tem que passar Pelo Linux Torvodes, né? Na hora que ele faz O merge, né? Disso Desse código No core Do Kernel, né? Então é muito difícil E também Como isso está aberto Você pode chegar lá No repositório Do Kernel E verificar Fazer Você mesmo Você pode auditar O código Ou se você Achar uma falha Você mesmo Pode ir lá E corrigir, né? Então No caso Que a gente Se a gente tiver Um projeto De um open core De uma arquitetura Open É a mesma coisa A gente espera Que a gente tenha A mesma coisa A gente espera Que a gente tenha Vários fabricantes De hardware Utilizando Esse Esse padrão Certo? E tenha Todo esse processo De review Por todo mundo, tá? E a gente ganha Bastante Com isso aí, tá? Foi o que eu falei Se a gente Juntar O que a gente Já tem De software, certo? O que a gente Já tem De open source As ideias A ideologia Que a gente tem De open source Com o open hardware A gente ganha Bastante E isso Não só Que nem eu falei Do Arduino Que tem O form factor Tem como os componentes Estão ali Tem o projeto Em si Mas também Os circuitos Impressos Que são uma área Mais difícil Do pessoal Abrir, né? E a gente A gente Tá vendo Isso A gente Tá vendo Uma mudança Nesse Nesse cenário Com o RISC-5 Mas que negócio É esse De instructing set Matheus? Pra deixar Isso mais palpável Deixa eu mostrar Um exemplo Aqui, tá? Porque a gente A gente tem várias Arquiteturas A gente tem várias Sets de instruções Vamos dizer assim, né? Mas deixa eu mostrar Aqui um exemplo Pra isso ficar Mais claro Pra vocês Tá? Eu tenho aqui Nessa pastinha Esse hello.c Deixa eu abrir ele aqui Hello.c O que ele é? Ele é um código em C É um programinha em C Simplesão O que ele faz? Ele simplesmente Declara aqui Algumas variáveis Tá certo? Printa Faz um hello world Pra gente Olá, campus Parte Amazônia Depois ele pede Pro usuário Essas variáveis Entra com as variáveis O A e o P E depois ele soma Esses caras Pra mim Ele faz a soma De A e B E por fim Ele mostra pra mim Na tela A soma Desses dois caras Bem simplesinho Certo? Só que aí Eu pergunto pra vocês O meu processador Sabe executar Esse negócio aqui? Ele não sabe executar Isso aqui Isso aqui é linguagem C Isso aqui é pra eu entender É pra programador entender A máquina Ela não entende Isso aqui Ela não entende Que isso aqui é um inteiro Ela não entende Que isso aqui é pra ela Printar Ela não entende Que é pra ela somar Isso aqui Isso aqui Foi definido É um padrão Pra linguagem C Tá certo? E aí eu preciso De alguma coisa Que transforme Essa linguagem C Que saiba Transformar esse negócio Essa linguagem Em alto nível Com palavras aí Em inglês Ou Comandos Instruções Em mais alto nível Pra alguma coisa Que o meu processador Saiba executar Porque o meu processador Ele é burro Ele só sabe Executar bit Ele pega um e zero Lá e transforma Aquilo Pra um resultado Faz as somas lá Dos uns em zero E gospe pra mim Um e zero também E aí eu preciso Transformar isso Em alguma coisa Que eu entenda Então pra isso A gente tem O que a gente chama De compilador A gente tem aqui No Linux Deixa eu mostrar Isso aqui é importante Eu tô no meu Linux Aqui E aí eu tenho Esse utilitário Que a gente pode rodar No terminal do Linux E aí ele mostra Pra mim Qual que é a arquitetura Que eu tô rodando No momento Aqui no momento Eu tô no meu notebook O meu notebook Tem um Intel i7 Tá? Então se eu dou Um arc aqui Ele vai me dar Que eu tô rodando Num x8664 Que é a arquitetura Que é o Instruction Set Da Intel Tá certo? Então é um x8664 Tranquilo Então se eu pegar O compilador Que vem aqui No meu Linux Que é o GCC O GNU Compiler Open Source Eu consigo falar Pra ele aqui O compilador Você sabe Guspir isso aí Pra mim Você sabe pegar Código em C E guspir pra bit Pra mim Não sabe? Então faz isso pra mim Eu vou pedir pra ele Aqui ó GCC Faz o Output aí Pra um binário Hello Do meu Hello Do meu Hello.c Tá? E aí com sorte Funcionou Ele vai guspir Aqui pra mim Ele gerou ali O Hello O binário Hello pra mim Ou seja Ele transformou Tudo aquilo Daquele Hello.c Aquela linguagem Em alto nível Pra binário Olha só Aqui no Linux Eu também tenho O file Que mostra pra mim Olha só Informações do binário Então ele tá falando Que é um ELF Um tipo de executável Pra Linux É o formato De executável POSIX Que o Linux Entende 64 bits Pra arquitetura X86 64 Eu tenho outro Utilitário Aqui também É o X É o X Dump Deixa eu Fazer isso aqui X Dump Vamos fazer o X Dump Do Hello Olha lá É um arquivo binário E tá cheio De Isso aqui Tá em Hexa Tá cheio De bits Aqui Isso aqui São as instruções Que o Nosso processador Vai executar É isso aqui Que ele sabe Só isso aqui Que ele sabe Executar Se eu tacar .c Ali pra ele Ele não vai saber Não Então olha só Se eu executar Aqui agora O binário Olha lá Ele tá em Formato de executável A gente já viu Então ele vai lá É o Lá Campos Parque Amazônia Como a gente esperava Tá esperando agora Que eu entre As duas variáveis Eu vou pedir aqui Pra ele só dar Fazer 2 mais 2 Aqui pra mim Ele conseguiu Somou pra mim lá E cuspiu pra mim O resultado Tá certo Bacana né Pegou o código E transformou Em alguma coisa Que o meu processador Entende Agora Deixa eu mostrar Outra coisa Aqui eu tô rodando Numa arquitetura Intel Certo Mas o nosso Arduino Lá ele tem Arquitetura AVR Então eu preciso De um cara Também Que saiba Guspir Binário Pra AVR Se eu usar O GCC Aqui O GCC Ele vai fazer Ele vai guspir Pra mim Pra Intel Então eu preciso Desse cara aqui Olha só Aqui no Linux A gente também tem A gente tem Como instalar O AVR GCC Tá Olha lá Tá executando aqui O AVR GCC Então esse cara aqui Ele executa Olha que doideira Ele faz o que a gente Chama de compilação Cruzada Quando você tá Programando aí Pro seu Arduino Quando você tá Fazendo código Pro seu Arduino Toda vez que você Faz uma compilação E faz o upload Do seu sketch Utilizando o Arduino IDE Por exemplo Você tá Utilizando esse carinha Aqui por debaixo Dos panos Tá Ele tá Ele tá Rodando É Ele tá Rodando ali O O O AVR GCC Na arquitetura Intel Só que tá Cuspindo Um binário Pra AVR Olha só Vamos fazer isso aqui Eu vou Falar a mesma coisa Ó AVR GCC Gospe aí pra mim Um hello AVR Tá E eu vou utilizar O mesmo ponto C E é por isso Esse aí é mais Um ponto legal É E é por isso Que o C É uma linguagem Muito portável Porque eu tô Utilizando o mesmo ponto C E tô só Trocando o compilador Ali E ele vai gerar Um binário Pra uma outra Arquitetura pra mim Com sorte Funcionou Beleza Então olha só Se eu der um File Hello AVR agora Olha lá Agora é um Elf Também Ele compilou um Elf Pra mim Executável Blá 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 Só que Pra arquitetura Atmel AVR 8 bits Tá Então ele conseguiu Aqui compilar Pra mim Gerar um binário Pra AVR Tá certo Agora pessoal Eu mostrei Pra vocês aqui Os bits O X Aqui Tudo isso aqui Isso aqui é tudo Instrução Já em bit Pro processador Pro nosso microcontrolador Executar Ainda dá Pra gente ver Mais perto Como isso aí Como isso aí Tá arquitetado Dentro do processador Se eu utilizar Aqui por exemplo Olha só A VRGCC E vou passar O argumento S maiúsculo Agora Do meu Hello.c O que isso aqui Vai fazer Ele vai pegar O meu Hello.c Vai guspir O que a gente chama De código Assembly Olha só O hello.c Aqui Ponto S Ele vai guspir Ele vai pegar Porque antes dele virar Antes dele Antes da gente ter o C A gente tem Uma outra Uma outra linguagem Que seres humanos Entendem Tá certo Que são As instruções Cruas Daquela arquitetura Deixa eu mostrar aqui Olha lá Eu tô com o meu Hello.c Aqui E aí eu gerei O assemble dele Lembra? Tá aqui O hello.s Olha só Aqui já dá Mais pra gente entender Como é que funciona Se eu Olha só Aqui Tem aquela chamada Lá Do printf Aqui Do holacampus.part Pra eu fazer isso aqui Eu preciso de outras Instruções Pra eu declarar A variável ali Eu preciso de um monte De instruções Eu preciso acessar Registradores Que a gente tem Nessa arquitetura Tá certo Então Tudo isso aqui Olha só Essa instrução Esse registrador O que a instrução Vai fazer com cada Registrador Tudo isso Tem que estar Implementado Lá naquele Circuito impresso Tem que estar No projeto O projetista Ele pensou Olha só Se o cara Entrar pra mim Aqui Com o binário 0001 0001 16 bits Blá 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 E pedir No argumento Não sei quantos bits E aí isso vai ser Pro registrador Tal Aí eu vou ter que fazer A soma disso aqui Com aquilo ali Então é um É um projeto Complexo De como isso aqui Processa bits Ali dentro Quando a gente olha Uma linguagem de programação Assim a gente fala Nossa isso aí é beleza Mas o que o cara Tá fazendo aqui Por debaixo O que os nossos processadores Estão fazendo aqui Por debaixo É uma coisa Muito linda Tá Então espero Que vocês tenham Visto aí Ficou mais palpável Pra vocês O que que é Esse negócio De instruction set Ah Deixa Deixa eu dar Outro exemplo Também né Porque eu mostrei Pra vocês O do AVR né Opa Eu mostrei aqui Pra vocês O do AVR Ele tem Essas instruções Ele tem Esses registradores Deixa eu mostrar O assemble Também Do GCC normal Do Intel O GCC normal Agora a arquitetura Intel é a normal Mas é a que a gente usa né Opa não Só passar o Hello.c Ele vai guspir Código assemble Pra gente Só que agora Pra arquitetura Intel Então vai ser Ele vai utilizar O instruction set Ele vai utilizar O padrão De instruções Pra Intel Então você pode ver Aqui olha só As instruções Que a gente utiliza Aqui pra Intel São diferentes Os registradores A forma de fazer O bit Os bitwise Aqui né Fazer As operações São diferentes Porque depende Da arquitetura Em que você Tá fazendo E aí A linguagem C Deixa isso muito fácil Porque eu não preciso Nem saber O que que tá acontecendo Não preciso nem saber Os padrões da arquitetura O compilador Que vai cuspir Isso pra mim Tá certo E lembrando Que essas Essas duas Que eu mostrei São fechadas São instruction sets Aí Fechados Não são abertos Então Como é que Aquelas instruções Estão implementadas No silício No circuito impresso Que é aquele quadradinho Lá com milhares De transistores E tal Fazendo os jogos Das cadeiras Dos bits Lá dentro Pra gente A gente não sabe A gente não tem acesso Tá E aí que o pessoal Da RISC-5 Que Surgiu com o projeto Lá em 2010 Na Universidade de Berkeley De criar aí Um Um instruction set De criar um padrão De arquitetura De computadores Aberta Que você Possa utilizar Isso no mercado Porque Já tinham vários Outros projetos Só que eram projetos Assim Vamos dizer Acadêmicos O pessoal Testava muita coisa Nova Tentava Testar Coisas Testar Ideias Novas De como Fazer As coisas E o RISC-5 Não Os criadores Deles Esses Esses três camaradas Que o primeiro Eu não vou nem tentar Falar o nome dele Eles Eles criaram Esse Instruction set Só que Com um pensamento De utilizar isso Do mercado De ser um padrão Pro mercado De uso Pro mercado Então Isso que fez O RISC-5 Estar Tão popular Hoje em dia Como Um possível Padrão De open core Um possível Padrão De instruction sets Para ser utilizado No futuro Por grandes Players Outra coisa Que eu tenho falado O RISC-5 A RISC-5 Foundation Tem vários Fabricantes De hardware Que fazem parte Da RISC-5 Foundation Samsung LG Qualcomm A própria Intel Eu acho que faz parte Da RISC-5 Foundation Também Então Por que Que isso É importante Para os fabricantes De hardware Porque Pensa na Samsung Hoje A Samsung Hoje Ela faz Smartphone Ela vende Milhares De smartphones Milhões De smartphones E esses Smartphones Eles rodam Android E eles Precisam De um Processador E o Processador Que eles Utilizam Nos smartphones São Da arquitetura ARM E essa Arquitetura A ARM Licencia A arquitetura Dela Ou seja A Samsung Tem os processadores Dela A própria Samsung Fabrica processador E tem um Projeto de processador Só que O instruction set A arquitetura É licenciada Da ARM E a Samsung Tem que ir lá E pagar Essa propriedade Intelectual Então Para cada Processador Fabricado Tem que pagar Não sei quantos dólares Ou centos de dólar Mas pensa nisso Em bilhões De dispositivos O tanto Que a Samsung Não paga De licença Para a ARM Pensa no Risk 5 Agora Para a Samsung Se a Samsung Conseguir Hoje Ainda A Risk 5 Está novo Mesmo Desde 2010 Ele ainda Está um pouco novo Precisa amadurecer Mais um pouquinho Mas pensa aí No futuro A Qualcomm Por exemplo Já está começando A fazer Produto Era para lançar Esse ano Não sei Que com a pandemia Esse negócio Vai para frente Mas era para Lançar esse ano Já um produto Em massa Utilizando a arquitetura Risk 5 Então O Risk 5 Por ser aberto Por ser um instruction set Aberto Você não precisa Pagar licença Para ninguém Para fazer O seu processador Você pode ir lá Pegar um instruction set Fazer o projeto Do seu Processador Fazer o projeto Do seu Sistema Do seu circuito Impresso Ali E não precisa Pagar royalties Ou propriedade Intelectual Para o risk Fundation Você vai lá E usa Simplesmente Então imagina O dinheiro Que ele vai economizar Com isso E imagina O que a gente Vai ganhar Em troca Porque Tudo bem A Samsung Não vai pagar Mas os engenheiros Da Samsung Vão começar A trabalhar No padrão Então a gente Vai ter Funcionalidade nova Ou bug fix Ou tudo esse negócio Para dentro da arquitetura Para o ecossistema Da arquitetura Com todos esses players Que utilizam ele Então a gente Ganha isso aí A comunidade Que utiliza o risk 5 Por ser aberta Ganha de volta Isso aí também Dos grandes players Beleza Já falei O que é open core Já mostrei Os exemplos De instruction set Blá 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 Vamos falar Da plaquinha agora O que tem De legal Nessa plaquinha Esse é o Sci-5 High 5 É mais uma coisa Que eu esqueci De falar Esses camarada Os criadores Do risk 5 Eles fundaram Uma empresa Depois Eles fundaram A sci-5 Que é Hoje Uma das Maiores players Que está fabricando Mesmo Porque você pode Pegar o Open core O projeto Do risk 5 E colocar em FPGA Que a gente chama FPGA Vamos dizer assim Que A grosso modo Vamos dizer assim Que é um processador Que você pode reprogramar Está certo Então você pode Descrever um hardware Para ele ali Por exemplo Eu quero rodar Um intel No FPGA Se você tiver O acesso Ao projeto Do core Você consegue Colocar No caso Do risk 5 Todos os projetos Que eu conheço De risk 5 São abertos Então você pode Pegar lá O código Daquilo ali A descrição Do hardware E colocar No FPGA E rodar Risk 5 Para FPGA É de boa Agora O que a Sci-5 fez Foi Está certo Nós temos o Risk 5 E tudo mais A gente criou Esse padrão Vamos Vamos produzir Sinício Com arquitetura Com instruction set De risk 5 Sem ser FPGA Esse carinha Que já é O projeto Em litografia Mesmo Do silício Já impressa No silício Então Esse aí É um marco Que foi o primeiro Foi o primeiro Processador Foi o primeiro Microcontrolador Risk 5 Fabricado Em massa O que a gente tem Nessa plaquinha A gente tem Um power jack Arduino Tem uns padrões Bem parecidos Tem um jack Que vai de 7 A 12 volts Ele tem um micro USB Esse cara Também alimenta A placa Com 5 volts Nela Você consegue Conectar Um dual serial Ou seja Ele consegue Conectar JTAG E o ART Para você O serial Printline Que você dá No Arduino Aqui Ele tem o chip O FTDI Que possibilita Você acessar O serial E o JTAG Através Do micro USB Através Do seu computador E aí O nosso querido Freedom FE310 Que é O microcontrolador Risk 5 Da Sci-5 Projeto aberto Tudo mais Mais fabricado Em litografia No circuito Impresso No silício Mesmo Com Dessa Dessa plaquinha O Douglas Chegou aí Boa tarde O que mais ele tem Tem 16 MHz Aqui Um cristal Externo Para ele Para auxiliar No clock Do nosso Freedom E310 128 MB De memória De armazenamento Isso é bacana 128 MB É bastante espaço Para um microcontrolador Tem também Conversor de tensão Ou seja Porque esse cara Aqui trabalha 1.8 A 3.3 Então a gente Precisa aqui De conversores Para a gente Conseguir utilizar Hats Para Arduino Eu esqueci o nome O hatch É para Raspberry Para Arduino Tem outro nome Os trecos Que tu coloca Em cima Tanto faz E utilizar Aqui com 5V Se ele utiliza 3.3 1.8 Você precisa Aqui de conversores Para você conseguir Utilizar Aqui tudo E isso aqui Tudo ser 5V Não der problema De você utilizar Tem um botãozinho De wake Também Ou seja Você consegue Colocar esse cara Para dormir Em low power Aí você precisa De um botãozinho Para acordar ele E também tem O reset Velho de guerra Quando o seu programa Pifa Quando você tem Algum problema Se o seu programa Travou Ou você quer Resetar ele Para a instrução Inicial O reset button Está aí para isso E um ledzinho On board Para a gente fazer Os nossos blinks O nosso hello world Aqui direto Na plaquinha E esse cara É RGB Na verdade Ele tem 3 LEDs A gente tem Acesso a 3 LEDs Aqui nesse Mesmo componente Aí é o pinout Dele Como é que está Os pinos A gente tem 3,3 também Aqui O reset Blá, blá, blá O que a gente consegue Mas eu vou falar Dessas outras Interfaces aqui Nos próximos slides É isso aqui mesmo É o diagrama De blocos Que a gente tem Do E310 É esse carinha Pititinho aqui Depois eu vou mostrar Ele na plaquinha Aqui para vocês O que que ele tem Ele chega a 320 Eu falei que ele tem Ele tem um Clock externo De 16 MHz Mas ele tem Um Um divider Um divisor Ali dentro Que você consegue Pegar esse clock E subir Fazer o up dele Até 320 MHz E aí ele consegue Rodar 1.61 DMIPS Por MHz Isso aí vai dar Uns 515 DMIPS Se você rodar Ele a 320 MHz A comparação O Arduino Ele consegue Você consegue Colocar até Um 20 MHz Um clock De 20 MHz E ele tem Um DMIPS Ou seja Um 20 MHz Ele vai chegar A 20 DMIPS Então é bem Poderosinho O Freedom E310 O Instruction Set Dele é O RISC-5 32i Versão 2 Então é um RISC-5 De 32 bits Ele tem 16 cabais De memória SRAM 3 PWMs Tudo Tudo aí No core dele Você consegue Utilizar até 12 pinos Como PWM Tem JTag SPI I2C E duas conexões O ART E você pode Utilizar 20 pinos Como general Purpose Input Output Os famosos GPIOs E o projeto Desse cara Como eu falei É um ESC-5 Ele está todo Aberto Tanto os compiladores O conjunto De instruções O Verilog O Scala O Scala Que transforma Para Verilog Para você conseguir Utilizar isso Com FPGA Você consegue Nesses dois Repositórios O de cima É o software O de baixo É o contrário O de cima É o hardware O Sci-5 Freedom E o Sci-5 Freedom ESDK É o software É o compilador Que tem Que gospe O RISC-5 Para você As instruções RISC-5 Para você E faz o binário Para você Nesse repositório Aqui Outra coisa Muito bacana Isso aqui É o futuro Para mim Isso aqui É o que eu Espero do futuro Para O que a gente Abre de leque Para o futuro Utilizando o RISC-5 A Sci-5 Ele tem um Serviço Muito interessante Que Ela tem Um Um software Lá dentro Do site Deles Que é Para você Gerar o seu Processador Para você Gerar O seu Microcontrolador Customizado Então É tipo Um arrasta e solta E você tem Aquele diagrama Que a gente Viu Aqui em cima Cadê o diagrama Esse carinha aqui Está vendo Você tem Um diagrama Desse lá E aí Cada peçazinha Desse aqui Ele vai Ser Alguma coisa Ele vai ser Um amontoado De componente Dentro do circuito Impresso Certo Então O que eles fizeram Eles fizeram Um negócio Desse lá dentro Do software Do site Deles Em que você Arrasta Os blocos Que você quer Para fazer O seu processador Para fazer Você Fazer o seu Microcontrolador Customizado Então Eles já tem Assim Blocos prontos Por exemplo Eu quero Banco de GPIO Aí eu lá Arrasto o banco De GPIO Para dentro Do meu hardware Para dentro Do meu Core Aí eu preciso Aí tem o E3 1 Core Que é o Freedom E310 Um core só Ah eu preciso De um dual core Eu vou lá E arrasto Mais um Isso é muito bacana Porque no final Das contas O que a Sci-Fi Quer é que Você consiga Construir Esse processador Customizável Certo E mande esse projeto Para uma fabricante De silício Para fazer a litografia E aí você vai ter O seu processador Lógico Isso aqui Para fazer Fazer FPGA É bem Mais bacana Você pode até Testar E é lógico Você vai testar Antes de mandar Para o fabricante Mas para fabricar Meros mortais Como a gente A gente não vai conseguir Fabricar isso aí É muito caro Se a gente tentar Fazer um só Ou fazer alguns Centenas Assim Se a gente mandar Essa proposta Para o fabricante Eles Nem vão conversar Com a gente Mas é algo Que eu espero Para o futuro Isso aqui Está abrindo os leques Para a gente Igual antigamente A gente tinha Pressão 3D Ninguém pensava De ter uma impressora 3D em casa E ir na internet Ah, eu estou precisando Fazer um suporte Eu fiz outro dia Um suporte Para a cortina Então eu vou na internet Eu pego Suporte de cortina Vou no Google Suporte para a cortina 3D E aí vai ter um projeto Lá já pronto Para mim Eu só vou pegar No SD Card E colocar Na minha impressora 3D E imprime E aí passam ali Umas horas Eu vou lá Pego Pronto Eu mesmo estou Produzindo O meu suporte De cortina em casa É isso que eu espero Para o futuro É um negócio Maluco Mas imagina Se você precisa Se você tem algum problema Você quer fazer Algumas peças só De um silício De um microcontrolador Quem sabe no futuro A gente não tenha também Uma máquina Uma impressora 3D Para litografia Para fazer ali Para você pegar Arrastar os bloquinhos Fazer um dual core Um quad core Em casa É muito bacana Isso aí É uma ideia Muito louca Que o RISC-5 Esses padrões abertos Estão possibilitando Para a gente Bom Deixa eu mostrar A plaquinha Em funcionamento Aqui para vocês E eu vou fazer o seguinte Eu vou rodar aqui Javascript Nela Eu estou com ela Aqui na bancada Está até aqui Com o Arduino Esse aqui Esse aqui é o Arduino Vocês podem ver Como eles têm O mesmo form factor Que a gente chama Eles são Eles são O mesmo O mesmo jeitinho Aqui Está certo Só que esse aqui É o RISC-5 Que tem o Freedom E310 Aqui O que eu vou fazer Aqui para vocês Eu vou rodar Javascript Aqui nela Deixa eu só mostrar Aqui o projeto Para vocês Porque é o projeto Do expruíno É o Javascript Para microcontroladores Isso aqui você não consegue Rodar no Arduino Porque o hardware dele É fraquinho Você não consegue Ele tem que ter Pelo menos 128kbytes de flash 8kbytes de run E ele é um interpretador Escrito em C Isso é bacana Quando a gente tem A linguagem em C Como eu mostrei Ela é portável Eu simplesmente Peguei ela aqui Como o RISC-5 É uma coisa Um pouco nova ainda Não é tudo Que tem para o RISC-5 Então eu peguei Esse interpretador aqui A linguagem em C Utilizei o RISC-5 GCC do Freedom O SDK Do Freedom Do E310 E consegui compilar Esse interpretador Para rodar em RISC-5 Ele está rodando aqui Olha só Ele tem esse stack aqui Ele tem o acesso Ao hardware direto Do nosso Do nosso Sci-5 Utilizando o SDK E aí tem a A abstração Do Javascript Escrito em C E aí a gente consegue Rodar as bibliotecas E tudo mais Código em Javascript Isso aí vai ser Interpretado pelo JS Hardware Abstraction E vai ser executado No nosso processador High five one Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Para vocês Deixa eu dar um reset Aqui na placa Olha só Vocês vão ver O O expruíno Começando lá Show de bola E aí eu posso fazer Coisa maluca Aqui É Javascript Eu consigo Olá Campus Ele vai printar Para mim Ele vai fazer o console Log Como se eu estivesse lá No meu Chrome E abrisse O console Do meu Chrome Eu consigo fazer isso Aqui numa plaquinha Rodando RISC-5 Que coisa louca O que mais que eu posso fazer Isso aqui é Isso aqui é bobeira Vamos fazer o blink O hello world De sistemas embarcados Na verdade é o blink Vamos fazer Vamos piscar LED Que é isso Que é legal Eu vou fazer aqui Aqui a gente não tem Os sleep Que nem a gente tem Os delay Que nem a gente tem No arduino E tal Mas a gente tem aqui O set interval Do javascript E aí eu vou pegar Aqui o LED 3 Que é o LED azul Deixa eu mostrar Isso aqui antes Aqui ó Tem o LED 3 aqui Já numa variável Javascript Pra mim Que ele faz a conversão Do pino Do digital Input Output Pra uma variável É o LED 3 Que é o meu LED Azul E aí aqui no javascript Olha só O LED Ele é uma Uma classe Ele é de uma classe GPIO Então eu tenho Todos esses métodos Aí E aí eu vou utilizar Aqui o toggle Aqui ó O toggle pra mim O que ele vai fazer Ele vai Acender O meu LED Se ele tiver apagado E vai apagar Se ele tiver aceso Certo Então agora eu vou Fazer o blink Fazer o set interval Aqui Ou seja Eu quero que você Execute Um texto de código Que é O meu LED toggle A cada Um segundo Olha lá Cortou aqui né Olha lá Não apareceu aqui Depois eu mostro Mas olha lá Já tá funcionando Já ó A cada um segundo Ele tá Printando ali Ou seja Javascript No meu RISC 5 Rapaz Que loucura Deixa eu Revisitar isso aqui Vou fazer de novo Aqui pra vocês verem Porque cortou né Set interval Ou Vou executar Aqui no set interval O meu LED 3 toggle Tá A cada Um segundo Aqui tá em Microseconds Então ele vai Executar aqui Olha lá Já tá Já tá piscando Nosso LED Zão lá Em javascript Tá rodando javascript Aqui no nosso RISC 5 Né Não é número É javascript É cheio de não é número Né Show de bola Né Esse aí é o projeto Pra quem quiser Ver como é que Como é que foi feito Né Tem o port aí Né Do expruído Pro processador Do RISC 5 Pro Sci-5 Freedom E310 Tá Tem Dá pra trabalhar Em tudo isso Como é um projeto Novo né Esse é um Esse é um problema Ainda do RISC 5 Né Não é todo o ecossistema De software Que a gente tem Porque o pessoal Tem que ir trabalhando A comunidade Tá trabalhando Aí né A gente já tem um GCC Perfeito pra ele Né A gente já tem Linux rodando Em processadores Mais potentes Né E com Com o instruction set Do RISC 5 Né Mas ainda tem muito trabalho Pra quem gosta Né Dessas baixarias Né Do mundo da computação O RISC 5 Aí tem muita coisa bacana Pra fazer Né Eu não implementei ainda Tudo isso Quem quiser Contribuir com o projeto Aí Pode me ajudar Eu só implementei Algumas partes Da GPIO E o serial Pra eu poder Fazer uma verificação E ver se funcionava Né O projeto No 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 RISC 5 Tá Então é isso aí pessoal Se vocês tiverem perguntas Agora é a hora Agora é a hora Agradeço aí O pessoal que está Comigo nessa tarde De sábado Aí né Em lockdown Não sei se vocês estão Seguindo ou não Eu não saio de casa Faz uns três meses É bom A gente tem Essa Esse privilégio Né A gente tem Esse privilégio De poder trabalhar Em casa Isso é Isso é bom A gente tem que agradecer Né Esse privilégio Se vocês tiverem Perguntas Agora é a hora Pessoal Eu vou ficar Até as 2h55 Podem colocar aí No chat Ele é compatível Com o SDK do Arduino Sim É assim Aliás Você pode baixar ele Para o plataforma I.O. E utilizar com o SDK do Arduino E o próprio Arduino IDE No site da Sci-5 E no No site da Sci-5 Tem lá na parte do Do Hi-5 1 Instruções para você Colocar ele no No Arduino IDE E aí você Você vai utilizar Você vai programar lá Como se você estivesse No Arduino Lógico Os pinos Né A numeração dos pinos Alguma coisa assim Vai ser diferente Mas você vai ter As mesmas chamadas Serial print E tudo mais José Almeida Boa pergunta Ele aceita o ActionScript 6 Ele é um subset Do Action Do É 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 Ele é baseado No ActionScript 6 Mas ele é um subset Para ele caber No tanto de memória Que a gente tem É bom você também Dar uma olhada lá No site do Expruino E ver o que Que foi capado Não é tudo Que você pode fazer Tipo classe Acho Classes É Você não tem Acesso Você consegue fazer Aqueles objetos Né É Padrões Do Do É Que nem eu mostrei Ali né Do 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 Javascript Mas tem Algumas coisas De class Que eu acho Que você Não consegue Fazer Mais perguntas Gostei Do Gostei Da foto Do Talito É um Pim É o Tux Do Linux É Isso Aí Valeu José Bom pessoal Se não tivermos Mais Perguntas É isso aí Deixo aqui As minhas Redes Sociais Quem quiser Me adicionar Lembrando Do canal Do youtube Se inscreva lá Para receber O conteúdo Bacana Tem o meu GitHub Aí O meu Instagram Geralmente eu posto Bastante coisa Novidade dos sistemas Embarcados Também no Instagram E também no meu LinkedIn Eu estou sempre Por ali Se você quiser Falar comigo É mais fácil Você me adicionar No LinkedIn E me mandar Uma mensagem Direta É a forma Mais fácil De você conversar Comigo É pelo LinkedIn Tem mais uma Pergunta Dá para integrar Com os serviços Da AWS Rapaz Boa pergunta Eu não estou Por dentro É Eu não estou Por dentro Cara Mas Se esses serviços Você conseguir Compilar eles Com GCC E tal Tipo Eu acho Que a AWS Usa o IoT Greengrass Eu acho Que eles Não tem Isso aberto Então É Eu acho Que é difícil Mas boa Pergunta Rapaz Boa pergunta Já tem a versão 2 Dessa plaquinha E ela Ela vem com Um ESP32 Não Um ESP8266 É um desses dois E Aí já dá para você Conectar Fazer conexões Via internet Direto nele Ele conversa Com o RISC-V Com o ESP8266 E Aí ele faz As integrações Com a internet É boa pergunta Eu acho Que eles não tem Eu acho que a AWS Não tem suporte Para os binários Para o RISC-V ainda Tem que dar uma olhada Também Bom pessoal Eu acho que é isso Eu acho que estourou Nosso tempo Vamos Vamos Ficando Por aqui Muito obrigado Pessoal Da Campus Party Tenha um Um bom Resto de evento Já já Eu estou Em outra trilha Falando de .NET IoT também Isso aí Muito obrigado Tchau Tchau Tchau